O momento é bom para quem pensa em adquirir um imóvel em Presidente Prudente, viu? É que com a oferta maior que a procura, muitas casas e apartamentos na cidade estão mais baratos, o que favorece, claro, quem está interessado em comprar. Apesar de trabalhar como analista de crédito para imobiliárias, a Mariana penou para encontrar um imóvel com preço atrativo e boas condições de pagamento. Pesquisei, conversei com bastante corretores, tive dificuldade de encontrar. A conquista residencial veio no início desse segundo semestre. Aproveitou uma oportunidade e tanto com preço para lá de bom. Mandei uma proposta menor do que a proprietária pedia. Ela pediu 85 mil, eu mandei menos e ela aceitou, porque não está fácil vender e a demanda de imóveis está bem alta. A queda nos preços foi identificada principalmente em imóveis de menores valores que entram no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Como houve corte no subsídio para o montante financiado, quem vende foi forçado a baixar o preço. Casas até 70 metros quadrados chegavam a custar mais de 240 mil reais em alguns bairros de Presidente Prudente. Recuaram para cerca de 180 mil. Para esse preço, na tabela do subsídio, por exemplo, quem ganha até 2 mil reais por mês conseguia abater entre 15 e 20 mil do financiamento. Agora, esse valor caiu quase que pela metade. Outro ponto é a comprovação de renda, explica o delegado do Cresce. Para conseguir o crédito, é preciso ter carteira assinada e apresentar o olerite da empresa. Como Minha Casa Minha Vida funciona como termômetro do setor, acaba influenciando o mercado. Inicialmente, lá atrás, o subsídio era de 100%. O total, né? Hoje, essa líquida foi sendo reduzida aos poucos. Chegando hoje a um patamar que, na verdade, a diferença que o comprador tem que colocar do bolso é inviável para a compra do imóvel. Inviabilizando a compra do imóvel, está aí o mercado imobiliário também passando por uma crise momentânea. O valor de apartamentos também retraiu, puxado pelas vendas que despencaram. O cidadão, às vezes, tem condição de comprar o apartamento, mas acaba influenciando na renda mensal dele. O valor do condomínio é alto. O apartamento em Presenha Prudente, ele é a terceira opção. O que anima os donos de imobiliárias como Elton é que esse período possa facilitar negociações. A procura está sendo boa para o comprador, principalmente, porque ele vai fazer um ótimo negócio hoje. Está baixando bastante para quem está comprando hoje. A oportunidade hoje é para os compradores.